Música Muito bom dia queridos, dia a dia em família chegando novamente. Muito obrigado pela acolhida, nós estamos felizes por mais uma vez entrar pelas portas principais aí da sua casa. Texto para a meditação de hoje, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Lucas 14, versículo 28. Ao realizar um planejamento, mesmo que simplificado, as chances de alcançar o objetivo são muito mais efetivas. Os sonhos, muitas vezes, ficam adiados por anos devido ao planejamento não ser realizado de forma correta. O que muitas pessoas imaginam é que o planejamento pode ser realizado apenas de cabeça. Pode até ser que consiga, mas acontece que se os objetivos estão bem planejados e de forma adequada, você pode realizar um plano de ação e o seguinte pode acontecer. Obter resultados muito mais rápidos, alcançar melhoria na realização, eliminação de estresse desnecessário e haver melhora na organização do tempo e no foco. Essa regra serve para tudo na vida, inclusive no que diz respeito aos filhos. Não são poucas as ocasiões em que um teste de gravidez positivo causa um verdadeiro reboliço em uma casa, não é mesmo? A necessidade de encarar o inesperado gera toda sorte de instabilidade. Os filhos devem ser planejados, uma vez que, como heranças do Senhor, devem ser cuidados e educados da melhor maneira possível. A seguir, apresentam-se algumas dentre várias perguntas que devem ser respondidas ao longo do planejamento para se ter um filho. O orçamento está equilibrado? Durante a gravidez, a despesa tende a crescer de 20% a 30% e nos anos seguintes tende a aumentar. Segunda pergunta, existe um plano de saúde para a família? Terceira pergunta, é possível fazer uma poupança para garantir os estudos do novo membro da família? Vamos seguindo, há preparo emocional para receber um bebê? Porque, sabe, antes de trazer uma nova vida ao mundo, essas reflexões devem ser levadas em consideração de forma muito importante. Nós não podemos ouvidar o que é planejamento de fato para que nós tenhamos a vinda de uma nova vida ao mundo, de forma tranquila, organizada e planejada. Legenda Adriana Zanotto